Eu gostaria de agradecer muito as pessoas que compareceram ao evento da Feijoada e renovar nosso convite para o Costelão e o Capão inteiro que faremos no final do mês de setembro com data ainda não definida, mas participaremos aí para vocês a data com a confirmação e contamos com todos vocês. Esse é o nosso objetivo de que todo mês nós tenhamos um evento festivo aqui no Centro Goianiense. Muito obrigado e até a próxima. Obrigado.